Fui embora e ela chorou Com amor vamos lembrar Um salto e bala na tua gente Um salto e bala na tua gente Um coração a mecanizar Chava pra me dar Eu sou que é você Ok pessoal Se me preparem pois enfim chegou O momento de todos estavam esperando O grande Concurso de dança Oi eu sou Eduard Puchinov Eu sou assistente de direção e diretor residente em Rezo Musical Oi eu sou a Vitória Ariante Eu sou assistente de coreografia e coreógrafo residente aqui no Rezo Musical Acho que falar da experiência dessa história que a gente construiu com a Ruiz Que a gente ainda está construindo na verdade Primeiro não tem como a gente começar sem falar em tudo que o filme representa Ruiz eu acho que dos títulos de teatro musical É um que atravessa gerações Então desde os estudantes Quem começa a estudar teatro musical Sempre começa com o Rezo Passa por o Rezo em algum momento E nós vamos sair com a conta Diver de voz Que o sable se for Em meio ao gilom No barco do salão Sempre vai ter amor De uma certa forma, não tem como a gente falar de Grease sem falar desse atravessamento de gerações que a obra gera em artistas, no público. E eu acho que o que coroa também essa construção é agora, quando a gente encontra o público. As pessoas saem muito emocionadas, saem tocadas, porque a gente tem as pessoas que viveram a estreia do fundo, que viram musical e tudo mais. E ao reencontrar a obra, depois de tantos anos, elas se emocionam, porque carregam um significado de história mesmo. Tem pessoas que, essa semana passada mesmo, a gente viu um casal, ouviu a história de um casal, que eles se conheceram indo ao cinema assistir Grease. E aí eles iam comemorar o aniversário de casamento assistindo ao musical. Então, isso dá para a obra uma dimensão de importância, não só no clássico por obra, mas como ligação afetiva com toda uma geração que acompanhou, que vivenciou toda essa história, toda a percepção disso tudo. Eu sei dos corações batidos e sei que choram com amor, eu sei das outras que tentaram esquecer, Aleluia! E vou me chamar de dolar, vou me realistically ver você. Fala galerota, eu sou a Lully, sou cantora e atriz, sou artista e faço a Sandy aqui no musical Grease, que é um espetáculo muito especial para a gente, está sendo incrível esse processo. Eu fui semifinalista do The Voice 2020, que foi uma coisa bem especial na minha carreira, e eu trago essa bagagem agora para todos os lugares que eu vou, porque foi muito especial, muito importante, mas eu já trabalhava com teatro musical antes, há bastante tempo, eu ia estrear o Brilha Luna antes da pandemia, mas a gente, na pandemia, acabou não conseguindo, eu fiz os produtores, eu fiz a turnê do Bela e a Fera pela BRZ Produções, o que mais? Eu nunca esqueço as coisas que eu já fiz, eu já fiz alguns, eu fiz a montagem do Mean Girls, que teve também, e é isso, eu tenho aí alguns leninhos na estrada, e está sendo muito especial fazer a Sandy aqui no Grease. Vem pra mim, ouça o coração, às vezes eu acho, mas não vê, é que eu já me livra, você. A Sandy é uma menina que viveu um romance na praia com o Denis Ducco, e ela conhece esse outro lado dele na praia, onde estão só os dois, onde eles conseguem ficar super íntimos, eles se apaixonam, tem um romance de verão, e a princípio eles vão se separar, porque ele mora em uma cidade, ela em outra, então a princípio eles não irão mais se encontrar, mas ela acaba se mudando para a mesma cidade que ele, e eles acabam se reencontrando no Rydell High, só que ela cruza com uma outra personalidade ali, que é ele na frente dos amigos e da escola, que ele é o bambambam, o valentão, o líder dos valentões do Burger Palace, e ele vive um dilema de admitir para a galera a vulnerabilidade dele, ou manter essa imagem, e o romance se segue a partir daí, a trama, né, e tal, no Roderick, mas é uma festa super divertida, para a família inteira, então estamos esperando todo mundo até agosto. Eu não consigo esconder, mas você me quer saber, eu não consigo esconder, eu me entreguei a você, eu me entreguei a você, eu me entreguei a você, oi, tudo bem, gente? Eu sou a Emily, eu sou peruqueira aqui do espetáculo, bom, eu trabalho aqui basicamente é cuidar da peruca de todo mundo, né, e eu acho que aproximadamente a gente tem em torno de umas 30 perucas, mas eu meio que já perdi a conta, porque é bastante trabalho, e entre perucaria a gente faz a maquiagem também, a gente ajuda em alguns processos de algumas maquiagens dos atores, mas no geral todo mundo faz a própria maquiagem. Tem algumas perucas que elas são mais fixas, e a gente não precisa mexer tanto no penteado, porque elas são sintéticas, não é um cabelo que a gente espenteia todo dia, mas tem algumas que tem alguns penteados específicos, as meninas elas rodam muito a cabeça também, e aí a gente precisa refazer os penteados todos os dias, então a despertácula a gente refaz, mas não são todas, são algumas só. Eu acho que é interessante também pensar que é uma das poucas obras de teatro musical que engloba os dois públicos, tanto um público que gosta de teatro musical, quanto um público que não acompanha teatro musical, mas que quando vem e assiste Breezy, assiste a obra. E acho que além disso tem uma questão de que para algumas pessoas vai entrar nessa ligação cativa, e para outras pessoas a juventude ainda é a mesma. Então embora seja um musical que se passa na década de 50, os jovens de hoje em dia ainda vão assistir e vão se identificar com a euforia, com os questionamentos, com as dúvidas, com as certezas, com as incertezas, e isso permeia qualquer juventude, independente de qual década a gente seja. É um espetáculo que tem de muitas coreografias, a gente tem ao todo 13 coreografias, coreografias que estão muito inseridas e mais do que isso, coreografias que são músicas, são muito icônicas, então todo mundo que assiste o espetáculo em algum momento olha e fala, ai, e aí começa a dançar, ou se identifica, ai, tá bom, é só parte. Então tem uma questão da coreografia como, além de ser um elo do público, com quem está fazendo, com os atores, com os bailarinos, é também uma, é o ânimo que dá, eu acho que tem isso, tem uma coisa do ânimo, que a gente está sentindo o papo, tipo, nos dias de hoje, e que as coreografias do espetáculo trazem isso, trazem, os espetáculos estão muito bom, não só coreograficamente, trazem essa alegria, os movimentos, os gestos, é tudo muito alegre, é tudo muito vibrante, muito colônico. A CIDADE NO BRASIL Eu sou a Fábio Suncelos, e eu sou um dos stages aqui do Grease, então aqui está eu, a Tata e o Estevam. E a nossa função é manter tudo funcionando durante o show, tudo que está no palco, por isso que é Stage Manager. Então a gente acompanha os ensaios, na verdade desde antes dos ensaios, a gente começa uma semana antes, já para organizar tudo, e ter certeza que está tudo pronto para os ensaios. Depois a gente acompanha todos os ensaios para saber tudo do show, a coreografia, onde o ator entra, onde o ator sai, os próprios, o que entra, o que sai, para quando a gente chegar aqui no teatro, a gente direcionar todo mundo para os lugares. Então aqui durante o show, a gente tem que ter certeza que o cenário está entrando no lugar, que está tudo entrando, está tudo entrando em segurança, principalmente, então que o cenário não vai passar em cima do ator, o ator está lá para entrar, e que está tudo testado, e tudo funcionando até o final da temporada, e mantendo toda a qualidade e a segurança do espetáculo. Sou a Gabriela, contra-rega aqui do Musicabui. A gente vai mostrar aqui um pouquinho dos bastidores, como que é todo o processo de montagem e da contrarregagem. Aqui é a cena do quarto da Marte, que é uma cena muito importante, e tem vários elementos que são essenciais para a cena, até mesmo para o desenrolar do texto. Se alguma coisa não tiver, a cena cai totalmente. A cena acontece porque os atores são muito bons e improvisam, mas é necessário que tudo esteja aqui, porque as deixas deles têm muito a ver com cada objeto que está aqui. E aí tem que estar sempre intersetado da forma correta para que eles encontrem rápido. Aí aqui já nessa outra parte ficam outros objetos, tem coisas escondidas dentro da gabeça. e aí na mesa a gente tem outros objetos, de outra cena. Os objetos são super realistas, tipo um X-Burger. X-Salada. X-Salada. Aqui a gente tem banana, maçã, então tudo tem, cada um tem uma bandeja que fica um lugar específico para eles entrarem. Os cigarros que não são de verdade. Mas sai fumaça. Sai fumaça. Então vamos mostrar que cada ator tem o seu, então em época de Covid. de novo. Eu vou me pegar Fred, meu pé é o palco a rever de longeiro e pra te deixar Vem, vem, vem e vai pra te mostrar encontrado Algarra, 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 meu pé tem nome importado Vou me te encontrar com meus predores de calado Fred, meu pé Só que a Vivi e a Tata elas estão fazendo um reparo no calo Faz parte aqui da função fazer também todos os reparos para que tudo em cena Durante a temporada continue mantendo a qualidade a gente tem que olhar e conferir todo dia se tudo está funcionando se a luz está ligando se não tem nada descolando Descolando Então todo dia a gente vai colando e reparando um pouquinho Sabia que vocês estariam por aqui Caraca! Olha essa coisa! Jesus Maria, você! Que pieta mesmo! Com certeza com uma lata desse tamanho eu nunca mais ia precisar botar o lixo pra fora Esse foi o palco O carro é uma estrela do espetáculo É um dos mais esperados de como faz porque ele começa velho e aí ele se transforma num carro novo Então ele tem várias partes que entram Por exemplo Aqui tem o farol a gente tem as calotas a gente tem o volante novo O carro tá com o volante velho E aí em cena na coreografia eles trocam pelo volante novo Tem as peles, né? Isso! Essas aqui são as peles velhas que ficam por cima do carro novo Então ele fecha com o carro novo Vai pra ver Descredire Vai, ocor leche وا Vai, ocorre leche Vai, ocorre leche Chega, ocorre leche Vai, ocorre leche Homeowner Vai, ocorre leche La isla Carigada 扉 Bomllo Começa Tudo Começa Vamos maior Mais Bom, Paulo Nogueira, maestro, diretor musical do Grease Brasil. Aqui fica a nossa banda, nosso puxadinho aqui de cima. E é divertido demais, né? Porque é um espetáculo icônico, tudo a ver com filme. Tem algumas que a leitura, algumas músicas são um pouco mais rápidas do que o original pra dar, justamente uma coisa do musical, né? Que não tem a coisa cinematográfica. E a gente curte muito aqui. Ontem a gente tava tocando, os propetistas a gente levanta porque essa tela sobe e a gente vira a banda do baile. Então é muito gostoso, a gente participa da cena ativamente. Então basicamente é isso. É uma delícia fazer, eu toco o teclado 1 também, além de reger. E a gente se diverte horrores aqui em cima com eles. E os pés do chão, a banda de mexer, vai pra lá só até o sol nascer. Remeixar, vai, 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 remeixar, vai, 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 remeixar. Todos mexemos, mexemos sem parar. Tudo que nasci nas caixinhas, sonhas e sensações. Chamaram a canção dentro do salão. Vai, canção, balançando assim. Remeixar, vai, remeixar, vai, remeixar. Todos mexemos, mexemos sem parar. Vem, remeixar, vem, vem, quebrar. Vem, remeixar, vem, vem, quebrar. Vem, vem, quebrar, vem, mexer, vai, remeixar, vai, remeixar, vai, remeixar. E aí, galera, tudo bem? Eu sou o Júlio Oliveira. Estou aqui fazendo o sonho em Grey's Musical no Teatro Claro. A gente está aqui ao fim de mais uma semana gloriosa, abençoada, com casa cheia, anotada, muito rico, vibrante. Está sendo uma delícia viver a experiência, poder voltar toda semana a 1959. E é engraçado a gente perceber o quanto muita coisa mudou de lá para cá e o quanto muita coisa ainda continua muito conservada. Então é muito interessante a gente vir para poder ter um comparativo entre uma década e outra e poder meio que conseguir se situar e perceber o que a gente ainda precisa mudar, o que dá para melhorar, o que já avançou. Se só a discussão avançou, se as pessoas avançaram junto com ela. Um tubarão, que dá um animal, que dá um corpo mau, que dá uma cerveja e um pica-paca. Um chipão geré, um jacarão, a tatuagem, um campeão, a tatuagem, um violão. E aí, eu sou o Rui Brissac, eu faço o Vince Fontaine e o Oficial Mayale. O Vince Fontaine é a inspiração da galera do Colégio Raidel, ele é o radialista, locutor e a galera do Raidel, os Burger Palace e tal, eles se inspiram no Vince Fontaine. Ele vê o Vince Fontaine como uma estrela e tal, e todo mundo quer ser o Vince Fontaine. Então é muito legal essa troca com a galera do Colégio Raidel. E, meu, muito feliz de fazer parte aí do Grease, que é um musical incrível. Eu amo essa temática, essa estética aí, anos 50, anos 60. É, topete, né? Sempre gosto daquele topete e tal. E gosto muito da história, das músicas, eu acho as músicas incríveis. As músicas que, na verdade, me trouxeram para esse musical, porque eu acho músicas incríveis, maravilhosas. Quem vai para a final? Quem vai para a final? Quem vai para a final? A gente se inspira no filme. O filme não tem como, né? O filme é um clássico, o filme é inspiração para todo mundo aqui, de outra volta, né? Todo mundo fala, ah, de outra volta, cadê? Então, a gente tem muita referência do filme, e com certeza, se vocês virem assistir, vocês vão ver muita coisa. Tem o Reslight também, que é um carro, o carro do Knick e tal, que é muito legal. A transformação do carro é muito bacana também. E é isso. Meu nome é Dália Légua, eu faço a French aqui no Grease. Fazer parte desse elenco está sendo uma experiência incrível. É o meu primeiro trabalho, um grande musical, tendo uma personagem icônica. Todo mundo lembra da French, aquela menina que aparece com o cabelo rosa do nada. E poder dar o meu temperinho, o meu jeito para essa personagem tão icônica, que eu sei que marcou tantas gerações, está sendo muito, muito especial. É uma menina muito alegre, muito solar, muito divertida, muito amiga, mas ao mesmo tempo ela é muito determinada no que ela quer. Ela vai atrás dos sonhos dela, ela é uma amiga muito leal. Então, assim, está sendo um presente gigantesco. Toda a transformação, poder contrassenar com esses atores incríveis, essa geração nova de atores que está aí no teatro musical. Então, está sendo uma experiência muito, muito feliz. Me chamo Aline, eu tenho 29 anos, faço parte do Grease Musical, sou ensemble e cover de três personagens, a Miss Lynch, Chachi e French. Estamos no momento agora pré-sessão, colocando a peruca, que é um momento que eu gosto bastante. E minha trajetória no teatro musical começou lá em 2012, fiz o Fame, depois eu fiz o New York. E eu sou baiana, mas moro em São Paulo. Retornei para Salvador, acabei fazendo outras coisas fora dança. Fiquei bastante tempo fora dos palcos também, teatro musical. Depois de 10 anos, eu estou aqui de volta. E estou muito feliz, realizando um sonho de novo de estar contando história. Ainda mais o Grease, o clássico, e está sendo o maior sucesso. Fico muito feliz com isso também. E espero que vocês gostem bastante. Não sei se assistiram, vão assistir, mas está muito gostoso. Eu consigo seduzir Os rapazes ao sorrir Escolher mais o que ser Dependido ter a mulher Que pra cama vão levar Meu nome é Gabi Camisotti Eu interpreto a Rizzo Aqui no espetáculo Grease, o musical. Eu já trabalho com arte, assim, tipo... Fiz meu primeiro musical profissional quando eu tinha 10 anos. Então, já estou nesse meio há um tempo. Então, está sendo muito gratificante poder dar vida a essa personagem, assim, dentro do espetáculo. Ela é antagonista do espetáculo. Então, é aquela que dá uma atrapalhadinha naquele romance da Sandy e do Danny. Que traz mais camadas, assim, pro espetáculo. Tem um plot twist no final, mas tem que assistir pra saber. Mas, claro, você não conhece a história, então... Mas está sendo um prazer, assim. Eu acho que eu me identifico muito com a Rizzo. Eu gosto muito, muito dessa personagem. Está sendo um presente poder dar vida pra ela. E é um prazer estar aqui. É a magia Na melodia Que só Que vem da canção A mim que eu sou Do meu coração Eu te quero aqui Eu te espero aqui Eu te espero aqui Eu te espero aqui Oi, boa tarde, tudo bem? Eu sou a Márcia Gilges Eu estou aqui, muito orgulhosa, fazendo parte desse espetáculo. Eu sou camareira, então a gente arruma o figurino. Pra vocês verem, a gente está aqui, ó, passando a roupinha deles. Tá? A gente coloca em ordem Ajuda eles se trocarem E tem as minhas parceiras aqui do lado Vocês vão conhecer Que elas também ajudam a se vestirem Mas faz uma parte também Ainda mais difícil ainda Vai lá, tira e vai Isso aí, ó Eu acho que uma das coisas que permanecem, né? Que a obra retrata e permanecem nos dias de hoje Primeiro, a busca por uma identidade Seja ela coletiva ou individual, né? Então a gente tem grupos, né? Os Booker Palace Boys As Pink Ladies Que nada mais é do que jovens tentando encontrar o seu lugar Tentando se afirmar a sua identidade A sua vivacidade, a sua energia dentro daquele coletivo E entender quem eles são E isso a gente também encontra nos dias de hoje, né? Uma coisa que até um dos atores, o Robson, que faz O Denison falou em uma das entrevistas que a gente fez Foi que antigamente, né? Pra gente se autoafirmar A imagem era algo muito importante, né? E naquela época a gente não tinha redes sociais Não tinha Instagram Pra você postar e construir a sua imagem ali de maneira artificial E hoje a gente tem, né? Essa ferramenta de poder fazer Então naquela época tudo que eles tinham eram eles mesmos Então a sua existência dentro da sociedade Dentro daquele coletivo Passa a ser quase um manifesto, né? Eu posso ser quem eu sou Eu posso ser quem eu quero ser, né? E aí isso se manifesta no cabelo Nas roupas No corpo A maneira como as pessoas se relacionam, né? E isso é uma coisa que a gente Continua dialogando nos dias de hoje De uma outra forma, obviamente Mas eu acho muito bonito de pensar, né? Que é uma geração que busca O seu lugar no mundo Olá, eu sou a Julia Pronio Eu interpreto a Pat Sincons Aqui no Luiz e o Musical Bom, o Luiz está sendo uma experiência incrível pra gente Que todo mundo que está fazendo Que está tendo a oportunidade de assistir De participar um pouquinho Está sendo uma experiência magnífica É um musical, um filme muito icônico, né? Então poder dar vida a uma personagem desse filme É assim que está sendo simplesmente incrível Então passo pra convidar também todo mundo pra vir assistir A gente está em cartaz até dia 21 de agosto Aqui no Teatro Claro Estamos sessões de quinta a domingo Obrigada, gente! A gente está em cartaz até dia 21 de agosto Pequeno? Amém. Legenda por Sônia Ruberti